Pra fazer esse vestidinho ombro a ombro, com babado na barra, eu peguei 1,30m de viscose, na quantidade que dá pra fazer um tamanho curto. Se você quiser um pouco maior, você pega 1,5m. Eu vou fazer uma dobra aqui de 31cm pra cortarmos as mangas junto aqui com o vestido. Agora eu vou usar como base essa blusinha, vou pegar ela e dobrar desse jeito, e dobrar aqui também no decote, ó. Essa altura que eu vou fazer aí a partir da cava, eu vou fazer essa altura de 15cm. Mas antes eu vou separar aqui essa manga, o que eu dobrei, você lembra que eu dobrei? Então, agora eu vou cortar essa dobra. Agora eu vou dobrar de novo, porque essa dobra aí vai facilitar na hora que eu for fazer as duas dobrinhas pra fazer a colocação do elástico no decote. Então, eu vou cortar desse jeito, já dobrado. Você vê que não tem dificuldade, ó. Dobrei, cortei, dobrei de novo pra facilitar a colocação do elástico, não faltar tecido na hora que for fazer a costura das mangas no decote. Então, eu corto aqui a cava, corto reto aí mesmo, seguindo o sentido. Eu marco o tamanho de 70cm, que é o tamanho do corpinho, e faço esse corte reto aí, ó. Separo o restante que eu vou fazer o babado. Eu venho aproveitando aqui a largura total do tecido, fazendo a vazer, e deixando a margem de uns dois dedinhos aí na lateral da blusinha. Feito o corte do corpinho, eu vou retirar aqui da lateral um centímetro e meio. E está pronto o corte aí do corpinho com a manga. Agora, vamos para o babado. Aqui é onde eu vou fazer a dobra, ó. Você lembra que eu falei que corta dobrado? Para quem vai querer ele sem o babado, é só cortar reto. Aí, no caso, eu estou fazendo aqui com o restantezinho, esse babadinho. Ele acabou ficando acima do joelho, uns quatro dedinhos. Na segunda lavagem, qual é o risco de dar mais uma encolhidinha? Então, toma cuidado aí com o comprimento da sua peça. Aqui é os babás, depois eu vou retirar ali um pedaço dele, que eu quero só um metro e dez de franzido. O corte do corpinho, que a gente vai estar unindo direito com direito aqui com as mangas. Depois, unindo com a parte das costas, fazendo a costura. Unindo aqui direito com direito, passando a costura reta. Logo em seguida, você vai fazer uma costura de acabamento e unir aí as cavas. É uma costura fácil para o iniciante e para você que quer fazer para vender. Aqui eu usei o viscose, mas você pode estar usando o viscolinho, viscose sarjado. E tem também esse crepe airflow, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas aí vai do seu gosto. O viscose, ele encolhe. Então, você tem que lavar o tecido antes. Senão, o seu vestido vai virar uma blusa depois. Aí, ó. Fechei todas as mangas, né? Passei aí a costura, unindo tudo direitinho. Finalizei. E agora eu vou unir aqui as laterais. Lembrando de fazer a união das costuras. Depois que você fazer a costura do decote, aí a gente vai fazer uma dobrinha de acordo com a largura do elástico que você vai usar. No meu caso, eu vou usar de um centímetro e meio. Se você for usar de dois centímetros, aí você larga, deixa a beiradinha aí de dois centímetros, entendeu? É de acordo com o tamanho do seu elástico. Eu falei dois centímetros e largura, mas você passa a costura dois centímetros e dois milímetros, entendeu? Não passa muito rente, não. E, ó, aqui, uniu a costura, né? Ela encontrou. Agora aqui, eu vou aproveitar e já vou franzir o babadinho. Vou unir ele, né? No caso, eu já uni. E vou fazer o franzido. Eu coloquei a máquina nesse ângulo pra mostrar pra vocês. A alavanca aqui, ó. Eu segurando ela. Vou ficar segurando ela aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Quando eu desço aquela alavanca lá, ó, vou segurar de novo. Quando eu desço a alavanca, automaticamente a minha máquina franzi, ó. Vou pôr a mão lá no ponto de novo pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Olha lá, ela tá descida, tá vendo que eu tô com o dedo segurando? Se ela ficar... Ah, tem que ficar com o dedo segurando. Não, não precisa. Eu tô só mostrando pra vocês, pra vocês que tem essa máquina igual a mim, que é assim que a gente usa. E você não usa, é assim que usa. Agora, aqui no decote, a gente vai passar as costuras e fazer a dobrinha. Eu dobro meio centímetro e depois eu dobro um centímetro e oito. Porque não é um centímetro e meio, meio elástico, então. Quase dois centímetros. Porque ele não pode ficar nem largo demais sambando lá dentro o elástico. E não pode ficar também apertado demais. Tem que ficar na medida. Se você colocar a medida certinha de um centímetro e meio, depois na hora que você for colocar o elástico, ficar assim certinho demais, sabe? Aí ele vai ficar apertado e corre, fica até empenado lá dentro. Então, é isso. É um centímetro e oito, mais ou menos. Quase chegando dois centímetros. Você vem, rebate, passa tudo com o ferro direitinho. E depois você rebate a costura, deixando a abertura para o elástico entrar. Vamos passar agora para o franzido, né? Depois que eu franzi tudo, aqui ó, vinquei também as mangas, porque eu vou colocar elástico também aqui na barra da manga. Agora, eu vou colocar, vou posicionar o franzido nas laterais, unindo costura com costura, fazendo esse encontro acontecer. Vou usar aqui o macete do alfinetim, né? Você coloca o alfinetim, juntando as costuras, fica mais fácil depois. Se você não quiser fazer o franzidinho e tiver mais habilidade de fazer as preguinhas, é só você usar a metragem de aurela a aurela, não retirar o pedaço para franzir igual eu retirei. E você vai fazer pequenas preguinhas, unindo aí, também lateral com lateral. Fica muito lindo também. Agora, a gente vai passar uma costura. Bater essa costura em cima do ponto de franzir, que aí vai evitar eu ficar retirando linha de franzir depois. Aí, essa costura que eu estou fazendo é com margem de um centímetro. Bater a costura em cima do franzido. Depois que eu franzir, eu vou passar na overlock, fazer o acabamento, igual eu fiz aqui, ó. Aproveitei e já passei também na barra, pra gente virar depois meio centímetro e fazer esse acabamento. Antes de fazer esses acabamentos, eu vou fazer a costura no decote, fazer a costurinha ali. Eu vou iniciar com retrocesso, pra que não desmanche nessa costura. Aqui no lugar do elástico, você pode também fazer uma cordinha, ou usar até a cordinha pronta. Você pode fazer do próprio tecido, aquele roletê, introduzir e deixar uma abertura na frente, pra você dar o lacinho regular. Eu já coloquei aqui o elástico, vou mostrar pra vocês logo em seguida, tá? E eu fiz um reforço aqui, ó. Aqui onde eu terminei o elástico, eu costurei, fiz tipo um retrocesso. E aqui na parte de cima também eu fiz retrocesso. Isso é pro elástico não ficar embolando por dentro, depois nas lavagens, até na hora de vestir. Nas mangas eu vou fazer o mesmo jeito, porque a gente não vai rebater ele, mas aqui onde tem costura, você vem e dá um retrocesso. Pra evitar que o elástico fique mastigando, enrolando, sabe? Então, isso aí é importantíssimo você fazer isso. Você faz nas mangas e faz também no decote. Aqui eu vou colocar o elástico em uma das manguinhas. Eu coloquei o elástico de acordo com o tamanho do meu braço, né? Com a largura do meu braço. Eu pego o elástico, envolto ele na largura do meu braço, certinho. Pra ele não ficar aquele elástico apertado e incomodando. No decote do mesmo jeito, só que no decote, sabe o que eu fiz? Eu coloquei o elástico envolto, né? E retirei mais ou menos uns três dedinhos. Por quê? Porque essa parte aqui é preciso que ela fique mais apertadinha. Até porque, às vezes, eu quero usar ele e não quero usar ombro a ombro, em cima do ombro. Então, é por isso que eu sempre coloco ele mais apertadinho. Se você for rebater, aí você tem que tirar nele. Porque senão ele vai esticar, ele não é 100% algodão. Ele é o elástico chinês, então ele acaba enlarguecendo mais ainda. Aqui, eu fechei o elástico. Vou acomodar ele aqui por dentro. Vou retirar essa parte aqui. Sempre que eu for acomodar o elástico, eu tenho que dar nele essas esticadinhas aí, pra distribuir o franzido. distribuir o franzido, eu venho e fecho essa extremidade que eu deixei aberta pra colocar. E vou cingir, dando um retrocesso aí, ó. Tanto em cima, quanto embaixo. Feito isso, eu já vou fazer a bainha. E o vestido já tá praticamente pronto. É uma costura simples. Uma costura fácil. Você pode tá fazendo esse mesmo... Esse mesmo corte, você pode tá fazendo com um vestido longo. Aí você vai gastar um pouquinho de tecido a mais. É que agora, ó, eu venho e passo uma costurinha de retrocesso. Agora, eu vou fazer a costura que eu falei com o cesto, pra segurar o elástico, ó. Eu venho na parte de cima, dou um retrocesso. E retiro aí as pontinhas de linha, bem retiradinho, bem na pontinha mesmo, pra não aparecer que eu fiz esse retrocesso. E faço na parte de baixo também. Da cava. Vou mostrar as duas, não, né? Agora, aqui eu venho fazer a bainha. Eu dobro meio centímetro. E venho fazendo essa costura aqui, rebatendo. Depois que eu fizer essa bainha, eu vou passar esse modelo, bem passado. E vou trazer ele na mesa pra mostrar pra vocês. A costura dessas manguinhas foi simples, fácil, né? Vim cá com ferro ajuda muito, contribui muito. É um vestido que não ficou comprido, ele ficou na altura, acima do joelho, uns quatro dedinhos. É importante que você faça aí o encontro das costuras. Você faz o retrocesso aí também nas costuras das mangas e do decote, pra evitar aí o elástico. Ficar embolando, né? Na hora que você for tirar o vestido, né? Costuma a gente tirar, esticar ele, ele embolar tudo, né? Até você voltar aí pro lugar. Então, pra que isso não aconteça, é importante que você faça essas costuras. E vamos ver o resultado de como o vestido ficou no corpo. Aqui é ele sem o cinto. É uma peça que se você acinturar pelo tamanho, ele vai ficar um pouco mais curtinho. No meu caso, eu vou estar usando ele soltinho assim mesmo, sem o cinto. Ele não ficou tão curtinho, ele ficou bem acima do joelho. A manguinha ficou bem bufante. Aí, ó. Você pode usar tanto em cima do ombro, como o caidinho. Eu amei o resultado. Vou usar com cinto e sem o cinto. Se quiser acinturar ele, uma opção também é colocar umas três carreirinhas de lastex aqui nas costas. Vai ficar uma gracinha. Ou até um elástico, se colocar aqui nas costas, ó. Agradeço a todos que têm assistido aos nossos vídeos. Desejo a vocês excelente costura. Abraços e até o próximo. Tchau, tchau.